Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um vlog do meu ano novo De como eu vou ficar o dia inteiro E a passada do ano Eu já acordei, porque eu tava muito feio, não tava pra gravar E... gente, tá abrindo porque tem muito sol aqui na frente É... eu já acordei e já tomei café E agora eu tô indo pra praia e eu vou gravar o resto do dia Tá bom gente? Tem que aproveitar hoje porque todos os dias choveram Foram uma bosta Eu nunca passei uma virada de ano com chuva Mas hoje tá abrindo um solzinho Um solzinho meia boca Porque eu acho que de tarde vai chover Mas... está... tudo bem né gente? Porque a gente tá no final então a gente tem que curtir Um beijo e vem comigo Não gente, pera aí que eu esqueci Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um like nesse vídeo E se você gostar, conte pras suas amigas Conte pra quem que vocês quiserem Um beijo de novo e vem comigo Fala amor, meu nome de meu nome O jogo tá aqui na missade Brincadeira, a gente ia chegar a 1 agora Segundo 1 Eu Eu Tá aqui pra quem sabe, Rafael Ó, Bruna, seu jogo, Bruna Não, meu amor Tem que pegar na mesa Tem que pegar na mesa Acho que bonito Vai, amor, é você Ó, o Ri O Alas A Gabi, você já Uno Vai, Matheus, sua vez E a praia, amor Calma Gente, ela é na chuva Jesus, amado Ó, gente, a gente vai parar de gravar um pouquinho De vídeo, porque senão a gente vai ser roubada Nessa braia É muito arriscado Gente, isso que eu falei pra vocês A alegria de cobre durando um pouco Por causa que isso fez um pouquinho de sódio A gente achou que ia ficar torrada Mas não deu, a chuva que tá Desericórdia Irmã Olha, gente, agora eu tenho que cuidar uma geral Nessa cozinha, porque ninguém lavou louço Acho que desde hoje à noite, olha a situação Que a gente precisa fazer comida pros folgados Dos nossos namorados Dos nossos namus Porque eles são muito folgados Ficar lá na praia jogando bola e a gente aqui se ferrando É assim, a vida de mulher é triste, gente Ó, agora a gente já limpou tudo Eu já limpei tudo Olha que delusura Lindo Agora a gente vai fazer uma comida Que daí depois eu posto Não, depois eu mostro pra vocês como que fica a comida Tchau 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 Ai, nossa senhora Que ela tá Só pra começar a ver Esse aqui ó, esse aqui é prancha Olha o outro lado Felice Olha lá, Gabriela, eu tô parecendo uma foca Saiu da sua luz Nossa, eu tava com cãibra Você é louco Gente, agora eu vim em outra casa Onde tá as minhas irmãs Essa aqui é a Alice, a Agatha Gêmeas Essa daqui é a Joana Drinks, a Aline Essa aqui é meu namoos Gente, aqui tá muito calor Nos outros dias, não, esse aqui Nos outros dias não tava nem um pouquinho de calor Agora tá muito calor Gente, não sei, eu fiz uma prancha e já tá saindo tudo Minha maquiagem já não tem mais nada Mas já é umas 10h30, 10h da noite Daqui a pouco a gente já vai lá Na praia É, vamos tomar açaí, gente É, vamos tomar açaí Gente, porque eu já tô muito gordinha, né Mas eu vou emagrecer Gente, aqui tá muito calor Quando a gente chegou Tava chovendo, mas agora tá um calor, gente Vocês não pensam Ai meu Deus, a gente tá tudo suando Olha que bonita Mostra seu laço Como que é o nome dela? Ela nem sabe suando Mostra seu laço Você não quer, Nu? Fala pra ela, quem é ela? Tá com vergonha, Nu? Tá com vergonha? Como que é o nome dela? Vai, amor Amor, mostra aqui Não, não arregaia Não, não arregaia Não, não arregaia pra você já não Cacete Para ele mostrar o peitinho Fica em pé, Ma Deixa eu ver, amor Fica em pé Fica em pé Fica em pé Fica em pé Amor, manda um peitinho Manda um peitinho, manda um peitinho, amor Fica em pé Feliz Natal, amor Nossa, que bem salvo Luna, eu não gostei desse brinquedo Machucou a minha mão Eu tentei Lindo Manda um peitinho Manda um peitinho